Uma série de boas notícias para os São Paulinos. Rodolfo, Cícero, Casemiro e Lucas voltaram da seleção brasileira e treinaram com o restante da equipe. Outra boa nova é que o Tricolor conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD para que Carlinhos Paraíba fique à disposição do técnico Adilson Batista no jogo de sábado contra o Ceará. Mas a grande novidade do dia envolve o jogador, camisa 9 ali atrás. Luiz Fabiano deu início aos trabalhos físicos e mostra que está perto de voltar a atuar. O Fabuloso foi submetido na manhã desta sexta-feira a uma avaliação para observar equilíbrio e força da musculatura da perna direita. O resultado mostrou evolução em relação ao último exame realizado há uma semana no Refis. A gente já esteve do outro lado e vivenciou situação parecida e sabe que tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. E tem os trabalhos que vai te dando esse feedback para você colocar ou não. Então, eu tenho que pensar no jogo do Ceará. Ele voltou hoje ali, está trabalhando ali com o Zé Mário, saiu lá do Rosan, do Betinho. Então, está com o Zé e o Serginho ali, mas tendo os devidos cuidados. Aí você conversa com o atleta, como é que você está, o que está sentindo, se está ofegante, se suporta. Aí nós vamos ter ideia, noção se inicia. É assim que funciona. Para completar, o São Paulo tem um excelente retrospecto contra os cearenses no Morumbi e a chance de assumir a liderança. Esse ano está bem mais equilibrado. Eu acho que todos aprenderam a jogar competição, a valorizar cada rodada. E tem mais gente querendo encostar pelo nível das equipes, pela qualidade dos jogadores. Então, nós temos que estar atentos e estar juntos e no momento certo da arrancada. Então, a gente espera fazer um grande jogo e vamos tentar vencer o Ceará para ficar ali perto da liderança.